Olá, eu sou João Mota e hoje eu vou apresentar sobre o grafos do teorema de Schreier, conteúdo estudado por mim durante a minha última iniciação científica realizada entre 2021 e 2022 na UFBA sob orientação de Vinícius Casteluda. Bom, inicialmente eu vou falar sobre grupos y, mas para isso precisamos definir uma palavra. Considere então um conjunto S formado por N elementos e um conjunto S a menos 1 formado pelos inversos dos elementos de S, ou seja, são os elementos de S elevados a menos 1. Podemos considerar também a união desses dois conjuntos, S unido a S a menos 1, e dizemos que uma palavra é nada mais do que uma expressão formada por elementos de S unido a S a menos 1. Consideremos então o conjunto W como sendo o conjunto de todas as palavras com elementos em S unido a S a menos 1, incluindo a palavra vazia que denotada por 1. A palavra vazia, como o próprio nome sugere, é uma expressão formada por nenhum elemento. Podemos definir também um produto entre duas palavras, W1 e W2. Como? Fazendo a concatenação entre essas duas expressões. Então, quando concatenamos a expressão que representa o W1 com a expressão que é o W2, obtemos uma terceira expressão, que é justamente o produto entre essas duas palavras. De modo análogo, definimos o produto entre uma palavra não vazia com a palavra vazia, que vai ser exatamente a própria palavra inicial, certo? Porque quando fazemos a concatenação com a palavra vazia, não estamos acrescentando nada na expressão original. E quando é que duas palavras, W1 e W2, são equivalentes. Bom, dizemos que W1 e W2 são equivalentes quando é possível obter W2 a partir de W1 através de um número finito dessas operações como essas daqui. A primeira operação a gente chama de inserção, que nada mais é do que a gente inserir termos da forma xp elevado a y, xp elevado a menos y na expressão de W1. E já a segunda operação se chama deleção, e nela a gente retira termos dessa forma da expressão de W1, certo? Então, se a gente obtém W2 a partir de W1 através do número finito dessas operações, dizemos que elas são equivalentes, e sendo assim podemos definir o quociente de W por essa relação de equivalência, equivalência obtendo um novo conjunto W2 em que os elementos são justamente as classes de equivalência. Podemos nomear W2 de uma operação, que é essa operação dada aqui, e assim W2 se torna um grupo, em que a classe de equivalência da palavra vazia é o elemento neutro, e os elementos inversos quem vão ser? Bom, dada a classe de equivalência do x, se a gente está calculando o inverso dessa classe de equivalência, vai ser justamente a classe de equivalência do inverso do x. Esse W2 é o que a gente chama de grupo livre, de rank n, ou seja, o grupo livre basicamente é um conjunto infinito em que não temos relações, ou seja, a gente pode operar os elementos e isso nunca vai voltar a ser identidade. E um grafo? O que é um grafo? Bom, um grafo consiste em um conjunto de versos, um conjunto de arestas e duas funções que vão nos dar informações técnicas. Mas, de modo geral, podemos representar um grafo através de um diagrama, em que os pontos representam os versos e as linhas representam a aresta. Aqui nós temos setinhas por quê? Porque as arestas são orientadas, então as setas dizem para a gente de onde cada aresta começa até onde ela termina. E temos também um circuito, que é um caso particular de grafo em que a gente vai ter n vértices e arestas formando um caminho fechado entre esses vértices, certo? E aí a gente define a árvore como sendo um conjunto, perdão, um grafo não vazio, conexo e sem circuitos. Lembrando que um grafo conexo é um grafo em que todo vértice é ligado a algum outro através de uma aresta. E como é que a gente relaciona a teoria de grafos com a teoria de grupos? Bom, temos aqui então o famoso Teorema de Schreier, que diz para a gente que todo subgrupo de um grupo livre é livre. E durante esse projeto nós realizamos uma demonstração para o Teorema de Schreier utilizando a teoria de grafos. Ou seja, provamos algo algébrico utilizando grafos, árvores e todas as ferramentas que essa teoria nos fornece. Temos aqui as referências e, por fim, os agradecimentos. Muito obrigado.